Não consigo viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Alguém como você Nos meus sonhos Você é real Eu tenho medo de acordar E me ver sem você Porque És o meu bem e meu mal O meu sonho real Vou ter você em mim Pra sempre Pra sempre Quando quiser voltar Do céu na terra no mar Eu vou te esperar Pra sempre Pra sempre Não consigo Viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Alguém como você Nos meus sonhos Você é real Eu tenho medo de acordar E me ver sem você Por que Por que Eis o meu bem e meu mal O meu sonho real O meu sonho real Vou ter você em mim Pra sempre Pra sempre Pra sempre Quando quiser voltar No céu na terra no céu na terra no mar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pois viver sem você Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu vou te esperar